Música Ia, e galerinha, beleza? Então... Bem, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto bastante polêmico, bem como metade dos assuntos que eu falo aqui, né? Vamos explorar um pouquinho esse mundinho dos fandoms de K-pop, onde por muitas vezes vemos brigas e discussões bobas e desnecessárias que tomam proporções bem grandes e influenciam muita gente, o que não é nenhum pulco saudável e meio que mancha a imagem de um fandom inteiro e também de quem curte K-pop. Nesse vídeo vamos descobrir de uma vez por todas, qual é o pior fandom do K-pop? Será que é o seu? Fica aí que a gente vai descobrir. Bem, antes de mais nada, vamos listar os fandoms de K-pop que geralmente são considerados por muitos os mais desagradáveis e muitas das vezes mais tóxicos. Essa não é a minha opinião, tá? Só tô dizendo o que o povo fala por aí. Bem, entre os mais criticados estão... ARMY, que é o fandom do BTS, ONCE, que é o fandom do TWICE, BLINK, que é o fandom do BLACKPINK, XOL, que é o fandom do EXO, e REVELOVE, que é o fandom do RED VELBET. E é claro que existem diversos outros fandoms que são criticados, mas esses aqui são apenas os mais mal vistos pela galera em geral. E logo de cara, uma coisa fica bem evidente. São todos os fandoms de alguns dos grupos mais populares dos últimos anos. Coincidência? Com certeza não. Isso se deve ao fato de que, quanto mais popular o grupo, maior o fandom dele. E sendo assim, mais fácil é de se encontrar fãs chatos e irritantes deles por aí. E vamos combinar uma coisa. E nisso vocês com certeza terão que concordar comigo. Entre todas as coisas que envolvem ser fã de K-pop, ou melhor dizendo, um K-popper, uma das piores é aguentar outros fãs chatos. Já não basta muitas vezes ter que lidar com pessoas desagradáveis e inconvenientes que falam mal de você e te criticam só porque gostam de K-pop, você tem que passar raiva também lidando com outros fãs de K-pop, que em teoria, por gostar das mesmas coisas que você, poderia te oferecer uma certa amizade, ou pelo menos um relacionamento e convívio mais tranquilo. Mas infelizmente não é assim. Entre os fandoms que eu citei, os casos mais, como posso dizer, populares por aí, são armys que se sentem superiores aos outros fandoms, por seu grupo ser tão popular e grandioso internacionalmente, blinks que inferiorizam as conquistas, habilidades e talentos de outros grupos femininos, impondo o Blackpink como o melhor girl group de todos, aquela guerrinha casual entre Onces e Revelovs para decidir qual grupo tem o melhor vocal, ou até mesmo a maior de todas as guerras de fandom que se tem em notícia, Armin vs. Exoel, e essa aqui é de longe a mais chata e irritante de todas. Claro que tem diversos outros casos também, esses são só alguns exemplos, mas a questão é que é fácil passar raiva o dia todo só de ler comentários de vídeos ou MVs, ou até mesmo tentar discordar de alguém em alguma página, comunidade ou algo do tipo, de algum fandom específico. Ou você concorda com todo mundo e segue as regras, ou você não merece estar dentro daquele fandom, o que é uma situação bem chata e complicada de se lidar. Eu mesmo já tive minha cota de xingamentos e hates aqui no canal só por criticar algumas atitudes de Armin ou falar dos locais rituais. Admito que nem sempre escolhi as melhores palavras, mas às vezes o pessoal vai longe demais. Eu geralmente prefiro não dar bola, porque não vale a pena. Muitas das vezes, esse tipo de comportamento é tão nocivo que pessoas que às vezes gostam muito de um grupo entram toda feliz no fandom e tentam se relacionar e fazer amizades, só que depois de um tempo, a pessoa às vezes se sente tão desconfortável com algumas atitudes do próprio fandom que prefere nem mais se considerar parte daquilo. Um bom exemplo disso são vários casos que já vi de gente que curte pra caramba BTS, mas mantém isso quase em segredo, porque toda vez que ela chega em alguém que curte K-pop e fala que é Armin, as pessoas julgam ela da pior forma possível. Mas acho que aí também habita um grande problema, que é a generalização. Eu não vou dar uma de hipócrita aqui, e vou admitir que sim, já fiz isso em outros vídeos, principalmente em relação a Armin. É claro que eu nunca achei de forma alguma que todo o fandom do BTS é ruim ou tóxico, mas muitas das vezes eu passei a ideia errada aqui, disse algumas coisinhas que não eram exatamente o que eu queria dizer, e se por acaso eu acabei ofendendo alguém com isso, eu peço desculpas, de verdade. Foi mal, eu tava doidão. E a questão é a seguinte, de todos esses fandoms, apenas uma parcela é chata, irritante e nociva. A outra parte, e a grande maioria, só quer curtir seus coreanos cantando e dançando numa boa. O problema é que quem é visto, quem faz mais barulho e quem chama mais atenção, é essa parcela, que é, como posso dizer, meio podre e estragada. E eles acabam criando um estereótipo de como é um membro daquele fandom, de como é um fã daquele grupo, e aí devido a essa galerinha que faz besteira e fala bobagem, todo mundo paga. E é bem assim na realidade, porque para pra pensar. Se uma feminista faz algo bizarro e errado, as pessoas concluem que toda feminista faz isso e é desse jeito. Se uma pessoa negra comete um crime, logo a galera generaliza que todo negro é criminoso. Se um jogador de Free Fire leva chifre, a galera fala que todo mundo que joga Free Fire é corno. Essa última parte eu acho que é verdade, viu? Zoeira. Mas enfim, deu pra entender aonde eu quero chegar, né? Então, de uma vez por todas, podemos responder essa pergunta. Entre todos os fandoms de K-pop, sabe qual é o pior de todos? Nenhum. Porque o problema não está no fandom em si, mas sim em algumas pessoas, em alguns fãs. Na galera que gosta de falar mal dos outros, criticar que não se importa em ter bom senso, em respeitar a opinião e os gostos dos outros. Claro que alguns fandoms tem mais gente chata do que outros, infelizmente. Mas fazer o que? É assim que as coisas são, né? Sabe, eu sempre gosto de, nos meus vídeos, trazer algum recado legal ou algum toque para o pessoal que anda fazendo algo que não é muito bacana. Meu objetivo aqui não é gerar hate em grupos e fandoms em geral, nem ficar atacando ninguém. Me arrependo de algumas coisas que já disse e assumo que muitas vezes acabei não tendo as melhores ideias ou dito que era mais correto. E eu, como fã de K-pop, assim como todos vocês, também estou tentando aprender com meus erros e tentando ser alguém melhor para respeitar as outras pessoas, seus gostos e opiniões. Daqui pra frente, pretendo ter um comportamento um pouquinho diferente. Então, galerinha, vamos curtir nossos grupinhos de K-pop aí na boa e ser feliz, sem criar guerras ou discussões bobas. Vamos viver todo mundo na paz e amor, beleza? Bem, pessoal, acho que era isso que eu tinha pra dizer. Eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso, então digam aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa um like aí que vai me deixar felizão. E se ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar mais conteúdos desse tipo, se inscreva. Nos vemos na próxima e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coberti Legenda por Sônia Ruberti